DJ Shadow, o maluco dos anelores Vai cair do canxério, é cá na piroca dos amigos Vai cair do canxério, é cá na piroca dos amigos Vai cair do canxério, é cá na piroca dos amigos Vai cair do canxério, é cá na piroca dos amigos Vai cair do canxério, é cá na piroca dos amigos